Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal FisioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje a gente vai falar sobre quantas sessões de fisioterapia são necessárias para você. E aqui eu já inicio terminando o vídeo praticamente. E aí você vai poder entender um pouco mais conforme eu for explicando. Quantas sessões são necessárias? Depende. Depende muito do seu caso, depende muito do caso do seu paciente, né? Não sei se você é um profissional, se você é um paciente. Mas aquela história das 10 sessões, daquele pacote de 10, 20, 30 sessões, algo que nós fisioterapeutas temos abominado aí são aquelas recomendações, encaminhamentos de um profissional, normalmente um médico lá que vem falando ah, agora são 20 sessões de fisioterapia, 30 sessões de fisioterapia e às vezes ainda vem até com o que precisa ser feito, alongamento, fortalecimento, enfim. Na verdade a gente respeita esses profissionais, mas quem prescreve fisioterapia, adivinha só, é o profissional fisioterapeuta. Então o profissional fisioterapeuta é quem vai dizer quantas sessões são necessárias. Existe algo chamado processo fisioterapêutico, que o fisioterapeuta é capaz, é habilitado para fazer avaliação cinético funcional, ou seja, uma avaliação fisioterapêutica, fazer um diagnóstico fisioterapêutico, considerando tudo que o paciente apresentou na avaliação, fazer um prognóstico fisioterapêutico, ou seja, explicar como que vai ser o atendimento, quanto tempo vai levar, quais são os possíveis desfechos para esse paciente, vai prescrever os exercícios, então fazer a prescrição dos exercícios, vai fazer a intervenção com o paciente, vai reavaliar esse paciente constantemente, vai no final da alta, ou encaminhar, ou reter esse paciente para o seu serviço, e aí mudar o foco, enfim. Você não pode cair naquela receita de bolo de achar que você precisa fazer das sessões. Eu tenho recebido vários contatos de pacientes ao longo da minha vida, que o paciente vem pedindo 10 sessões, eu falo, olha, não vamos fechar 10 sessões, nós vamos fazer o nosso atendimento, e aí a gente vai verificando, porque talvez em 4 sessões os seus objetivos estejam atendidos, e aí por que você pagar mais 6, sendo que você já pode investir esse dinheiro, por exemplo, numa academia, e aí você já está de alta para fazer academia, ou voltar para o esporte, ou ir para outro serviço, então não faz sentido. Mas infelizmente ainda muitos profissionais se apegam a esse número mágico, esse número que foi definido sei lá por quem, sei lá quando, que precisa ser feito 10 sessões. Mas não precisa, desprenda-se, liberte-se dessas 10 sessões, dessas 20 sessões desse número fixo. Se você é paciente, esqueça isso, confie no profissional que vai atender você, confie na pessoa que vai te avaliar e falar, olha, talvez não precise de dar as 10, talvez a gente em 3 semanas, fazendo 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, já é o suficiente. E se você é profissional, saiba que os pacientes estão cada vez mais atentos a esses aspectos, então se você já querer fechar as 10 sessões lá com ele, 20 sessões, talvez eles se frustrem, né? O meu vídeo vem para abrir os olhos dos pacientes em relação a isso. Existem várias pessoas cada vez mais informadas e informando cada vez mais as outras pessoas, então nós precisamos fazer esse processo de educação e saúde para a população e falar, olha, confie no profissional fisioterapeuta porque ele é habilitado para prescrever a fisioterapia para você e falar quantas sessões são necessárias. Então eu não sei se você ou o seu paciente fez uma fratura, teve um AVC, tem Alzheimer, se ele fez uma cirurgia estética, se ele sofreu uma queimadura, se ele sofreu uma entorce, se ele está com uma lombalgia, se ele fez uma cirurgia, eu não sei, mas eu sei que você fisioterapeuta é habilitado, é capacitado para avaliar e tratar sem eu ter que falar quantas sessões são necessárias. E eu não sei o que aconteceu com você, se você é paciente ou familiar de paciente, eu não sei o que aconteceu com você ou com o seu familiar, para que eu tenha que falar quantas sessões são necessárias. Muita gente escreve nos comentários dos meus vídeos, nos vídeos de dicas e orientações de exercícios para os pacientes e para os familiares, eles vêm me perguntando o que pode ser feito, o que é bom, quantas sessões, quantas vezes ela vai ter que fazer, eu falo sempre, olha, o meu vídeo dá uma dica, dá um despertar, mas agora procure seu fisioterapeuta, procure um fisioterapeuta de confiança. E você tem que ter sempre isso em mente, que às vezes a dica que eu dou aqui é um start inicial, mas você vai precisar buscar num profissional, ou se você é esse fisioterapeuta, procurar avaliar o seu paciente para entender cada vez melhor qual que é a necessidade dele e aplicar o processo fisioterapêutico completo, aplicar, ver esse paciente no modelo biopsicossocial, nesse olhar ampliado de saúde, para que você consiga conquistar esses pacientes. E é o que eu ensino lá no método dos 4 Cs da fisioterapia domiciliar. Você olhar o paciente como um todo, você conquistar, fazer educação em saúde, você ensinar esse paciente, você oferecer o máximo de valor para ele, ele vai reconhecer isso em você, vai querer te contratar, vai querer te recomendar, isso é natural, isso é cíclico, isso se retroalimenta por muito tempo. Então não existe número mágico, eu não sei quantas sessões de fisioterapia, quantas sessões vai precisar, depende, como eu falei lá no começo do vídeo. Espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha aberto seus olhos para que você não se prenda mais aquele número mágico, aquele número lá que alguém falou algum dia, não sei aonde, não sei quando, não sei porquê. Então se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Se você quer saber mais sobre o método dos 4 Cs da fisioterapia domiciliar, clica na descrição desse vídeo para você assistir a aula, as inscrições estão abertas. e se inscreva no canal se você não é inscrito, que você vai estar me ajudando bastante a continuar trazendo essas informações. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho